Só prova viva que esse mundo gira Fiz minhas letras lá de baixo pra poder explodir aqui em cima Minha humildade me diferencia E humildade eu aprendi dentro de casa com a família Não tinha nada geladeira vazia E ver minha coroa chorando me dava mó agonia Graças a Deus dei a volta por cima E no rosto da minha coroa o semblante é de alegria No meu castelo só tem uma rainha Mil juras de amor aquela que me deu a vida Oh mãe, me deu a vida eu tô contigo até a morte Me ensinou seu moleque guerreiro e forte E cada não que tu me deu foi sorte Me protegeu igual leoa, protege os filhotes Mãe, me deu a vida eu tô contigo até a morte Me ensinou seu moleque guerreiro e forte E cada não que tu me deu foi sorte Me protegeu igual leoa, protege os filhotes Só prova viva que esse mundo gira Fiz minhas letras lá de baixo pra poder explodir aqui em cima Minha humildade me diferencia E humildade eu aprendi dentro de casa com a família Não tinha nada geladeira vazia E ver minha coroa chorando me dava mó agonia Graças a Deus dei a volta por cima E no rosto da minha coroa o semblante é de alegria No meu castelo só tem uma rainha Mil juras de amor aquela que me deu a vida Oh mãe, me deu a vida eu tô contigo até a morte Me ensinou seu moleque guerreiro e forte E cada não que tu me deu foi sorte Me protegeu igual leoa, protege os filhotes Mãe, me deu a vida eu tô contigo até a morte Me ensinou seu moleque guerreiro e forte E cada não que tu me deu foi sorte Me protegeu igual leoa, protege os filhotes Mãe, me deu a vida eu tô contigo até a morte Me ensinou seu moleque guerreiro e forte E cada não que tu me deu foi sorte Me protegeu igual leoa, protege os filhotes Mãe, me deu a vida eu tô contigo até a morte